Música A revelação do tradicional concurso de vitrines de Natal de Pato Branco aconteceu na tarde do dia 24 de dezembro na Praça Presidente Vargas após o sorteio e entrega do veículo Astra da campanha Natal em Pato Branco uma emoção a cada compra. A promoção foi organizada pela CDL Câmara dos Dirigentes Logistas de Pato Branco. Em quarto lugar ficou a vitrine das lojas catarinense Na loja catarinense, quarta colocada Em terceiro, Floricultura Atalaia Em segundo, Estampa Papelaria Em primeiro lugar, a Cybertech Está participando todo ano, todo ano, prestigiando o comércio de Pato Branco Participando dessa promoção, que isso aí incentiva cada vez mais o nosso comércio e graças a Deus esse ano a gente foi premiado com o primeiro lugar E para a próxima, melhorando ainda mais A próxima está aí, ano que vem a gente está aí de novo, vamos participar sempre O importante é participar, a gente está ali todo ano, todo ano, pode contar com a gente aí A gente está ali todo ano, todo ano, pode contar com a gente aí